Olá, vamos observar aqui os resultados da Eletromídia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá, de 2022 para 2023 a receita subiu 17,3% de 799.977 para 938.662, com crescimento de 138.684. Os custos subiram 3,3% de menos 476.669 para menos 492.503, um aumento de menos 15.833. Com isso, o lucro bruto subiu 38% de 323.308 para 446.159, um aumento de 122.851. As despesas ou receitas operacionais aqui, saldo de despesas, passaram de menos 188.887 para menos 231.803, um aumento de 22,7% ou menos 42.915. O lucro operacional subiu 59,5% de 134.420 para 214.356, um crescimento de 79.935. E as despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido negativo de menos 89.000 para menos 114.698, um aumento de 28,8% ou menos 25.614. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de 45.336 para 99.658, um crescimento de 54.321 ou 119,8%. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, aqui em 2022, crédito 6.073 para débito, aqui em 2023, menos 6.964, variação de menos 13.000. Fechou aqui em 2022 com um lucro de 51.409 para 92.694 em 2023, um crescimento de 80,3% ou 41.284 a mais. Atribuído aos sócios de 32.190 para 67.107, um crescimento de 108,5% ou 34.917 a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$14,86, com base na cotação R$18,60, um ganho de R$3,74 ou 25.2% a mais. Um ano antes elas valiam R$16,25, um crescimento de R$2,35 ou 14.5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$10,30 e fecharam o ano valendo R$15,66, um ganho de R$5,36 ou 52% a mais. Então elas acumulam alta de 14.5% de um ano para cá. Vamos ver aqui então, comparando, a receita subiu 17,3%, o resultado bruto subiu 38%, lucro operacional cresceu 59%, resultado antes dos tributos 120% e o lucro do período subiu 80% e 108%. Vamos ver alguns indicadores então para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$0,48, o valor da ação utilizado para os cálculos R$18,60, PL últimos 12 meses R$38,8, eu acho mais interessante e mais seguro um PL abaixo de 10. Este PL aqui pode estar um pouco elevado e um PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. E um ponto muitíssimo importante a sempre observar, o volume de negociações, as ações vêm subindo bastante, porém o volume não está muito elevado não. PSR 2,77, eu acho que está um PSR aqui um pouco elevado também, acima de 2 eu acho um PSR elevado. De 1,5 para 2 eu já fico de olho, acima de 2 é importante ficar de olho aqui. PVP 3,01, estamos pagando R$18,60 por uma ação que vale R$6,18, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando 200,8% a mais, PVP acima de 2 eu também acho um pouco elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido 7,8%. A ação aí talvez esteja um pouquinho cara, hein? Retorno aqui ok, acima de 15% estaria melhor, né? Então tem um retorno médio aí, de médio para baixo, acima de 15% seria melhor aí. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$800,000 para R$865,554. Variação de R$65,468. Capital social realizado não teve alteração, número de ações também permanece o mesmo aqui, 3T23 para o 4T23. Valor de mercado R$2,603,000 com dividendos de 0% últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$31,850. A alavancagem considerando aqui uma dívida líquida de R$508,217 e um patrimônio líquido de R$865,554 está em 58,7% aí, média. Vamos ver aqui o gráfico lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, vamos para lá, ó, aqui ó. R$10,30 e foi galopando aqui, né? Já no comecinho do ano aí foi bem contra o mercado, né? O mercado aí em 2023, janeiro foi ok, fevereiro não foi muito bom, mas ela conseguiu manter aí uma performance boa e notícia aí da Rede Globo também, né? Aqui incorporando notícias da Rede Globo. Quem quiser, joga aí no Google, dá uma olhadinha, porém, olho nos números sempre, né? E ela vem se mantendo aqui nas alturas então, novamente aí com o volume de negociação baixa, porém, essa notícia aí da Globo realmente aí trouxe muita vantagem para as ações, né? Observando aqui, desde a estreia na bolsa aqui, nos R$16,00 máximas aqui, batendo lá, passando nos R$22,00, R$23,00 ali, ó, R$23,70. E agora está aqui tentando aí recuperar, né? Voltar para lá. Vamos ver mais alguns números aqui então. Então, do 4T22 para o T23, a receita passou de R$274,538 para R$186,999 e o lucro de R$56,211 para um prejuízo de menos R$16,431. E aqui para o 2T23, a receita caiu 0,4% para R$186,200 e teve um lucro aqui de R$14,390, margem 7,7%. E aqui no 3T23, a receita subiu 22,5% para R$228,187 e o lucro caiu 71% para R$4,000, margem 1,8%. E aqui no 4T23, a receita subiu 47,8% para R$337,276 e o lucro para R$65,081 aqui. Bons números na base trimestral, observando aqui a base anual 4T22, a receita estava em R$274,538 e passou para R$337,276 e o lucro de R$56,211 para R$6,508,1. Vamos ver aqui então os semestres do 1T23 para 2T23, a receita subiu 51,5% de R$373,199 para R$565,463 e o prejuízo aqui de menos R$2,000 para um lucro de R$69,148, margem 12,2%. E aqui 2T22 para 2T23, a receita subiu de R$501,885 para R$565,463 e o lucro passou de R$63,975 para R$69,148. Vamos ver aqui os anos então, 2021 e 2022, a receita passou de R$415,697 aqui em 2021 para R$799,977, 2022 e o prejuízo de menos R$11,479 para um lucro de R$32,192,022. E aqui já observamos 2023, tivemos aqui o ganho de receita 17,3% e o lucro também subindo. Bons resultados, porém sempre olho nos indicadores, pele aqui pode estar um pouquinho elevada, PSR aqui também e o PVP, olha aí os números independente de notícias. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado por sua atenção, desejo muito obrigado por sua atenção, desejo muito obrigado por sua atenção.